Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1648 de hoje. Quarta-feira, 29 de junho de 2011, vamos à noite. Militários que invadiram o Quartel Central não são punidos, bombeiros anistiados. O dia, 24 horas. Alô? É da Light? O goelho explodiu. Bruno Beijanão e Veixó em audiência em Minas. Diretora de Escola do Rio, emociona a presidenta. Hoje tem o seu número 25 da promoção 60 anos de um dia. E mais. Começa no mundo, uma coleção que sai do seu sonho direto à sua estante. Todas em capa dura, com 32 páginas recheadas, com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. Juntando cinco servos, pagando certos em contas, você receberá um volume da coleção Enciclopédia Disney, do seu jornal O Dia. Essas outras notícias de capa do dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofutico. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias, você vai saber mais no Jornal André Amorim, que já está lá pra você. A Lua, a Morena e a Ruiva Tinha uma Lua, Morena e uma Ruiva. Elas estavam viajando, mas infelizmente o carro quebra. A Lua sugere que cada uma leve uma parte do carro para um sonho, ou melhor, para um posto perto de onde elas estavam. A mulher foi a primeira. Ela levou o banco. A Lua e a Ruiva perguntaram. Por que o banco? A mulher responde. Porque quando, que fica cansado, pode sentar. A próxima foi a Ruiva. Ela levou o capu do carro. A Lua e a Morena perguntaram. Por que o capu? A Lua responde. Porque se chover, posso me cumprir. A Lua foi a última e levou a porta. A Ruiva e a Morena perguntaram. Por que a porta? A Lua responde. Porque se eu ficar com calor, posso abrir o vidro. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Militares que invadiram o quartel central não serão punidos. Bombeiros amisteados. Deputados aprovam também a antecipação do reajuste 5,58%. Índice vale para PNs, policiais civis e agentes penitenciários. Para a tabela, traz os novos salários. Detalhes nas páginas 22 e 23 do dia. O dia, 24 horas. Alô? É da Light? O boelho explodiu. Saindo para avisar pelo oelhão, porque ele estava pegando fogo. Chamas de até 4 metros, saindo de um boelho da Light, no Flamengo, deteram 3 oelhões e assustaram quem passava pela senadora Vergueiro. Saem calendários do PIS e do PASEP. Prazo para saque do abono anterior, acaba amanhã. Detalhes na página 20, na sessão Economia. Paniquete Juju vai parar em hospital depois de Barraco e acusação da rival Nicole Baus. Detalhes na página 33, na sessão Dia D. Entre as páginas 38 e 43, na sessão Ataque, Flamengo pega o América Mineiro. Bota fogo em casa São Paulo e Vasco enfrenta o Cruzeiro. No caderno especial de Udia, diretora de Escola do Rio emociona a presidenta. Soli Gaspar do CEP, 1º de maio, foi uma das homenageadas nas cerimônias de 60 anos de Udia. Soli entre a presidenta de Monsef e o governador Sérgio Cavalfilho. Feliz. Na página 16 do dia, Bruno beija a noiva e chora em audiência em Minas. O goleiro foi ouvido por deputados e se disse inocente. Por que não procura Elisa viva? E agora as notícias do site Ofuxico. Notícias apuradas sempre em primeira mão. site www.ofuxico.com.br David Brasil Até agora eu não entendo que palhaçada foi essa. David falou ao vinho por telefone com o seu lembrão. A amizade entre David Brasil e Amin Kader está mesmo abalada. Conforme o Fuxico informou, na manhã de ontem, terça-feira, dia 28, foi espalhada a notícia com força a morte de Amin Kader. David Brasil, amigo do Maurício e promoter, afirmou em entrevista vivo no programa comandado por Sônia Abrão a tarde e a sua da RedeTV que tudo foi uma brincadeira feita por Amin. Eu, na verdade, estou até mais gago do que o de costume. Pagou ele para a Sônia apresentando muito nervosismo no telefone. Foi uma parça do Amin, foi uma brincadeira de mau gosto, mas eu tenho certeza absoluta de que ele fez isso, porque quem conhece o Amin sabe que ele gosta de brincadeira. Ele tem isso, só que ele foi longe, mas ele me usou, como eu estou a vi. Ou David, né? Daguando bastante devido ao nervosismo, David afirmou a Sônia que não tem interesse em voltar a ter amizade com Amin. Não vou dar mais não para evitar amizade. Fiz muita coisa por conta dele. Eu senti a pena por ser sozinho no mundo, mas só que essa agora foi demais e eu não estou com a maior vontade de voltar a amizade. A entrevista continuou e, segundo David, Amin teria ligado na noite anterior falando que estava passando mal do coração e, depois disso, teria mandado uma mensagem suspeita. O Amin me ligou que estava passando mal, fazendo ai, 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 dizendo que estava com dor no coração. Falei para ele ter, falei para ele ter calma. Eu tinha uma vontade nunca para falar com você. Tchau, amigo, um beijo. Aí hoje eu estava na rádio, trabalhando, aí hoje eu estava na rádio, trabalhando vivo. Aí a Maia, amigo aos prontos, contou que foi Maia que ligou para ela, dizendo que ele estava morto. Aí saiu da rádio desesperado. Corro lá, peguei meu amigo Paulão para ir comigo na casa dele. Aí veio por ter prazer. Nós aqui recebemos o comunicado da administração, dizendo que o corpo dele já foi para Petrópolis, revelou. Para finalizar a entrevista, David disse que precisou tomar calmante para se acalmar e só notícia no Twitter, porque todos estavam ligando para o assunto e ele não conseguia falar de tanta tristeza. Me deram calmante, me deram de todos os gays para confirmar a morte. E aí, para estocar o telefone, coloquei a notícia no meu Twitter, porque estava mal e não conseguia nem falar. Até agora eu não entendo que palhaça foi essa dele. Quem me conhece sabe que eu, graças a Deus, eu nunca precisei aparecer com polêmicas corriqueiras, concluiu. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Fernanda Lima anunciou a participação de o Bruno Hilbert em Amor e Sexo. A aprisionadora revela que o Marinho está na terceira temporada da atração da Globo. Fernanda Lima se saiu bem como aprisionadora. A prova é que Amor e Sexo, idealizado para ser apenas uma temporada, cheguei a sua terceira edição. A Loura, o diretor da atração, Ricardo Washington e Léo Jair, receberam a imprensa na tarde de ontem, terça-feira, para falar sobre o programa. Desde a primeira temporada, chegava em casa e perguntava para o Rodrigo o que achava que poderia ser abordado no programa. Sem que conversamos abertamente sobre o sexo e agora resolvemos ter aqui, com o participante do quadro. Crise de casa Ele é tão especial, tem um jeito tão particular como não estar atuando e resolvemos trazer o Rodrigo o Ibas para o programa. Contou Fernanda ao Fuxil, ressaltando que o ator não estará como personagem. Feliz com o trabalho, Fernanda não deixou de destacar a saudade de atuar. Sinto falta de fazer novelas. A união dos bastidores de comer pizza nos interpasse com alguém, o que é a equipe. Mas estou realizado com amor e excesso. Gosto de fazer o programa e não me preocupo em ser livre de audiência, afirmou. Quando a estreia é marcada para o dia 7 de julho, o programa já é alvo de boasso de ter a quarta temporada. Vamos entrar no terceiro horário. Às terças, com participações especiais, como nas leis de sessões anteriores. Já temos o André Marques e o André Assum, ou Assum, né? O grande barato é que o programa traz todas as orientações sexuais em um mesmo lugar, no mesmo país, com a mesma identidade. É um diálogo constante e aberto de ser caro. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mãe fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abraçada, abraçada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é, abra, pai. Fui. Fui. A cobertura é angelical contigo, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL